Oi gente tudo bem com vocês então vim falar aqui sobre o Bolsa Família né 2023 vai falar sobre os pagamentos que foram antecipados para o dia de hoje 25 de sete de 2023 também vou falar da regrinha aí que foi lançada que vai beneficiar muitos aí bolsista do Bolsa Família e que dia de mão antecipo você aí não vai deixar de receber o seu benefício você quer saber qual é essa regra e essa nova lei que foi lançada para você não perder o seu Bolsa Família não sai daí assiste o vídeo até o final deixa like se inscreve no canal para que outras pessoas possam tomar conhecimento desse vídeo então vem comigo bom gente não vamos dar continuidade aqui no vídeo para todos aí que recebe o Bolsa Família hoje é já estamos retornando aí com os pagamentos tá bom no dia 25 é de ou de julho gente perdão já estamos aí recebendo o benefício do Bolsa Família então hoje aí para você que tem um final seis já vai tá recebendo aí o seu Bolsa Família já pode tá dando uma olhada aí no seu aplicativo também gente tem uma informação aqui para falar em relação aos valores gente o valor médio é de 684 reais tá certo gente também vai ter beneficiários aí que podem estar recebendo o valor de 705 também gente tem um vídeo gente falando aqui que mês passado pessoas alcançaram o maior valor recebido aí no seu aplicativo valor de 1389 pessoas que têm crianças aí de até 6 anos de idade até quatro crianças recebe aí um extra e também quem tem aí mulheres grávidas ou amamentando também recebe um extra de 50 reais então gente a tem uma informação extra que eu quero trazer para vocês aqui que pode beneficiar você que começou a trabalhar e recebe o Bolsa Família fica tranquilo que você não vai perder o seu Bolsa Família por até dois anos isso mesmo olha só a gente que eu vou passar para vocês essa informação que foi aí lançada agora em regra tá bom no Bolsa Família olha só gente uma importante inclusão foi realizada neste mês cerca de 2,2 milhões de famílias foram incorporadas a nova regra de proteção do programa essa medida permite que os beneficiários que conseguirem emprego continue recebendo o auxílio por até dois anos dois anos recebendo um valor médio de 378 e 91 reais contudo durante o período de transição a sua família receberá apenas metade do benefício ao qual tem direito facilitando adaptação a nova realidade com fonte de renda própria isso mesmo gente você não vai deixar de receber o seu benefício se você começar a trabalhar mas é claro que você vai receber um valor menor do que você recebe então gente essas são as informações que eu trouxe para vocês vou deixar o calendário aqui para vocês darem uma olhada tá certo então gente fica aqui com o calendário do final do mês de julho e já deixa aí o seu like seus comentários se você vai receber ou não que talvez eu possa lhe ajudar também vou deixar outros vídeos aqui na descrição desse vídeo para tentar ajudar você então é isso aí gente beijos e até o próximo vídeo e aí e aí